Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha deste perfume aqui, que é o Good Girl na versão Leisure, tá? De Carolina Herrera. Tem vários vídeos no YouTube falando dele, mas eu não podia deixar de passar pra vocês o que eu achei desse perfume, o que eu senti desse perfume, né? Usando ele. Então se você for novo por aqui, não deixa de se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações e me segue lá no Instagram também. Então vamos lá, gente. Vou começar falando, né? Nem tem muito o que falar da embalagem dele, do frasco dele, né? Eu sei que tem muita gente que critica, que acha cafona, que acha que é um frasco que chama muita atenção. Enfim, eu acho ele lindo. Nessa versão Leisure, ele é degradê, né? Então ele dá aquela clareadinha assim aqui embaixo, o que eu acho que traz todo um charme pra ele, né? A proposta desse perfume é ser um perfume marcante, arrasador, né? O comercial dele, assim, é bem... mostra uma mulher bem fatal, assim, andando e dizendo a que veio, que chegou pra ficar e você vê todo mundo caindo, todo mundo se rendendo aos pés dela. Então é tipo assim, sabe? Estou chegando, estou passando e é minha vez, sabe? Então eu achei que é... traz uma proposta, assim, de uma mulher fatal mesmo, de um perfume marcante, um perfume arrebatador, tá? Mesmo sendo versão Leisure, que passa uma impressão que vai ser um perfume talvez mais dia-a-dia, mais leve, mas a propaganda deixa isso bem claro, né? Que ele é um perfume, sim, pra trazer uma proposta marcante. Então vamos lá, eu vou contar pra vocês o que que tem de notas aqui nele, né? Ele é um perfume oriental floral, foi lançado agora em 2018, então é recente essa versão dele, tá? A nota de topo dele é Yang Yang, Tangerina, Bergamota, Limão e as notas de coração. Jasmine, tuberosa, rosa búlgara, flor de laranjeira. E as notas de fundo, fava tonka, sândalo, praliné, canela, doce de leite, cedro, patchouli, âmbar, almíscar e madeira de cachemir. Então é um perfume que tem muitas notas, né? Porém, eu sinto, eu vejo aqui na composição dele que ele é muito bem elaborado, ele é muito bem dividido. Então ele tem um grupo de notas cítricas, um grupo de notas mais florais, depois ele tem um grupo de notas amadeiradas e um grupo de notas doces, todas pra se completar entre si. Então eu vejo que ele tem esses quatro tipos, assim, de notas que eles pegaram pra se misturar, que tem mais ou menos o mesmo estilo. Então logo que eu borrifo ele na pele, até que eu tô com ele hoje, que eu borrifo ele na pele, a saída dele é uma saída mais cítrica. Que eu acredito que seja esse limão, que seja essa bergamota, mas é um cítrico cremoso de fundo, sabe? Diferente de um cítrico de um light blue, por exemplo, que você borrifa e sente aquele limão mesmo, esse não. É um cítrico já com uma certa cremosidade. Isso já deixa ele bem especial, essa saída, uma saída bem gostosa. Passa um pouco de tempo, ele vai ficando um perfume mais cremoso e mais doce. Eu achava que ele fosse até menos doce do que ele é, mas não, ele vai ficando bem acentuado o doce dele. Que sim, que provavelmente é essa nota de doce de leite, porque a sensação que der é que tem uma baunilha, sabe? Uma baunilha cremosa nele. E aí quando você para pra ver que tem doce de leite na composição, você para pra associar, é o doce de leite, sabe? Então é um doce cremoso, assim, bem gostoso. E aí tem esse amadeiradinho de fundo, mas eu sinto muito pouco esse amadeirado dele. E a refrescância desse patchouli também eu sinto pouco, mas ela existe, ela é presente. Então eu acho que ele é um perfume encorpado, mas sem ser uma bomba gourmand. Ao mesmo tempo ele tem essa coisa do floral misturado aí com as notas doces, com toda essa cremosidade, que torna ele sim um perfume sensual. Em relação à fixação, a minha pele foi maravilhosa, 8, 10 horas tranquilamente, eu fico sentindo ele. A projeção dele nas primeiras horas é boa, muito boa. Se você borrifar bastante, com certeza as pessoas vão sentir, estando mais de longe. Mas se você for uma pessoa mais intimista, prefere borrifar menos. Se alguém te abraçar, se alguém te dar um beijo também, vai com certeza sentir, talvez saia com aquele cheirinho assim, sabe? Tentando entender que cheiro que deve ser aquele seu, que passou pra pessoa. Então eu acho que essa projeção, essa fixação, elas estão bem ok pra proposta dele, me atenderam muito bem. E sim, eu acho que é sim um perfume marcante, é um perfume arrebatador e é sensual mesmo. Então eu acho que ele atinge essa proposta, né, que ele quis trazer. Em relação ao tradicional, eu não tenho, nunca tive o tradicional, mas já senti, já fiz o teste na pele. Eu acho ele um pouco mais floral até do que esse daqui. Eu acho que talvez essa nota de doce de leite faz a diferença aqui. Então por eu gostar mais de perfumes florais, acho que se eu fosse escolher entre dois, eu até ficaria com o tradicional. Eu vi que depois que lançaram esse daqui, a maioria das pessoas tá preferindo esse daqui em peso. Mas eu acho que eu ficaria com o tradicional, porque eu sinto que ele é um pouco mais floral, um pouco menos doce do que esse daqui. Mas são dois perfumes maravilhosos e esse perfume eu achei, assim, viciante, sabe? Você passa um pouquinho e você quer ficar sentindo aquele cheirinho, assim. Em relação a dia, a noite, eu acho que ele é um perfume mais noturno, porém sim, eu conseguiria usar ele numa boa de dia. Ele até, se você olha pra ele, se você enxerga leger, você imagina que vai ser uma versão mais diurna. Mas não, ele continua sendo um perfume mais noturno, mais festivo. Mas dá pra usar de dia, sim, tudo isso dependendo da sua atitude e do seu gosto. Eu consigo usar de dia numa boa, tranquilamente, só não dá milhões de borrifado. No quesito, quem casa melhor com esse perfume, né? Que perfil de pessoa que eu imagino usando, eu acredito que pra todas as idades, tá? Desde as mais novas até as mais maduras, eu acho que vão casar muito bem com esse perfume. Eu sinto que ele é um perfume bem versátil. Não é aquele perfume que marca, sabe? Uma mulher madura ou que marca uma menina muito jovem. Eu acho que não. Eu acho que ele consegue passar, assim, por todos os estilos, todas as idades de mulheres, assim, e atingir a que ele veio, sabe? Basta que a pessoa que esteja usando realmente goste e se sinta confortável com ele. É assim que eu vejo ele. É um perfume bem versátil. Então é isso, gente. Essas são as minhas considerações. Se você já tem a Ego de Guerlager, ou se você tem o Parfum, né? O tradicional, deixa aqui no box de informações pra mim, pra eu saber o que você acha entre um e outro, qual que você prefere e por quê. Então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau.